Quer saber o que fazer para conquistar a atenção do leitor e garantir que ele leia o seu conteúdo, o conteúdo do seu escritório até o final? Então, assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Adriana, atuo no marketing da Preâmbulo e hoje o assunto que nós vamos trazer é escaneabilidade, transforme seu marketing jurídico conquistando os leitores com seu texto. Cada área tem suas regras, seus códigos na publicidade e é claro que nos setores jurídicos não seria diferente, mas tem uma coisa que é possível para todas as áreas é a produção de conteúdo para o web e escaneabilidade está diretamente ligada a ela. A correria do dia a dia, tarefas simultâneas, eles alteram nosso hábito de leitura. Pare para pensar, quantas vezes você já não salvou um link com a intenção de voltar a lê-lo depois? Ou então, quantas vezes você não leu apenas 50% de um texto? E isso não ocorre só comigo ou com você. Normalmente é o que uma pessoa fará uma leitura dinâmica para saber se aquele conteúdo vale a pena o seu tempo. A leitura dinâmica em sites e blogs é a leitura em F, ou seja, começa na horizontal, desce apenas um pouco e continua na horizontal, depois segue o lado esquerdo na vertical até o final para ver se interessa. Seguindo esse parâmetro de leitura, daremos três dicas para deixar seu texto escaneável. Então, escaneabilidade é fazer com que o leitor passe o olho pelo seu texto e saiba mais ou menos do que ele se trata. É chamar atenção e persuadi-lo a ler o conteúdo até o final. É proporcionar ao leitor a não preguiça da leitura do seu conteúdo. Dica 1. Intertítulos. Divida o seu texto em intertítulos. Isso ajudará tanto na escaneabilidade como na estrutura e organização do seu texto. Use nos intertítulos no máximo seis palavras. dica número 2. Parágrafos mais curtos. Os parágrafos devem conter no máximo seis linhas com frases objetivas, dando espaço ao texto e isso fará que a leitura não se torne maçante. E dica 3. Alinhamento à esquerda. Sim, a formatação do texto importa para a web e ela não deve ser justificada e, sim, alinhada à esquerda. É esse formato que impacta positivamente a leitura, tornando ela mais agradável e também contribui para a leitura em F. Essas foram as três dicas de escaneabilidade para conquistar os leitores com as estratégias do seu marketing jurídico. Conteúdo e domínio da área jurídica você deve ter de sobra, mas escrever para a web é diferente de escrever uma petição, não é mesmo? Espero que essas dicas ajudem no seu negócio e compartilhe esse vídeo a quem possa interessar e deixe nos comentários caso seja alguma ideia, alguma sugestão dos próximos vídeos que a gente possa fazer sobre marketing jurídico. E acompanhe o blog da Preâmbulo, temos conteúdo em áudio, caso esteja sem tempo para ler. Tchau e até uma próxima!